Olá galera animada, tudo bem? Como vocês estão? Estamos aqui novamente para mostrar para você que dá para fazer uma aula bem bacana aí na sua casa. E a aula de hoje é uma preparação para o verão, cardio com bastão, uma aula bem animada. Vamos mandar a preguiça embora? Vem com a gente, vamos lá? Para esse primeiro exercício faremos o agachamento saltando com o bastão. Vamos lá, Adri, mostrar? Isso, é um movimento bem cardio, é um movimento up, podem acelerar aí na sua casa, trabalha todos os membros inferiores, superiores e a região central do corpo. Vamos acelerar, Adri? Isso, muito bem! Para esse exercício faremos 3 séries de 20 repetições com 10 segundos de intervalo. Para o nosso segundo exercício faremos um polichinelo com o bastão para o alto. Vamos lá, Adri? Afasta e volta as pernas, eleva os braços em cima da cabeça, acelera que a gente vai trabalhar o corpo todo, vai trabalhar o seu cardio. Isso aí, esse é o treino militar de hoje. Quero ver você em casa. 3 séries de 20 repetições com 10 segundos de intervalo. Nesse terceiro exercício vai ser rotação lateral elevando os joelhos. Vamos lá, Adri? Vamos começar? Isso, é um movimento bem dinâmico para vocês aí. Isso, se divirtam com o movimento. Isso. Contrae bem esse abdômen, trabalhe esse cardio, respira fundo e põe potência no movimento. Para esse exercício são 3 séries de 20 repetições com 10 segundos de intervalo. Nesse quarto exercício faremos giro com o bastão mais corrida. Vamos lá, Adri? Gira o bastão, acelera aí o movimento aí em casa, sobe bem esses pés, o pé vai batendo o bumbum, ó. Você conseguiu em casa, é excelente. Acelera, Adri. Vamos lá, trabalhar bastante o seu cardio, o corpo como um todo. 3 séries de 20 repetições com 10 segundos de intervalo. Para esse último exercício vamos fazer a remada alta com deslocamento lateral. Vamos começar, Adri? Isso, ó. Inspira fundo, solta o ar. É um trabalho global, um trabalho de equilíbrio, um trabalho de fortalecimento e de queima calórica. Vamos do outro lado agora, Adri? Isso, agora do outro lado. Inspirando fundo, soltando o ar. Vamos colocar potência. É isso mesmo, muito bem. 3 séries de 20 repetições com 10 segundos de intervalo. E aí, sentiram o coração acelerado? Esse era o nosso objetivo com a aula de hoje. Para quem perdeu nossa aula de hoje, acesse nosso site, Facebook ou canal do YouTube. Até a próxima. Até. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho